Oi pessoal! Oi galera! Nós tivemos festa da nossa escola de 10 anos. Tivemos a palavra do diretor, presença de ex-alunos e homenagem aos funcionários mais antigos da escola. E também a gente teve jogo do basquete, do vôlei, dos nossos professores. No fim, ainda tivemos os parabéns. Assiste aí como que foi. Música 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 Música